Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima de hoje e hoje é dia de moda aqui no programa e claro que a gente começa com o nosso personal shoes eu já estou a bordo de uma sandália dele Paulo, e daí muitas novidades ele estava de aniversário e a gente deseja tudo de bom pra ele andou viajando, descansando, não é, Paulo? voltou a todo vapor deu pra dar uma descansada na pele Paulo, eu tô amando essa sandália essa sandália maravilhosa sabe que os outros sapatos também que a gente tinha mostrado num outro programa o pessoal adorou eu gosto muito de dizer que eu tenho coisas no estilo, na proposta porque como eu trabalho com mercadoria única tem muita coisa única, exportação aí às vezes acaba ficando algumas únicas mas isso você sabe o que que significa? que quando as pessoas veem no Instagram ou aqui no programa elas já tem que ligar na hora exatamente ligou, reservou e disse eu quero é minha porque senão já saia boa, já pôs não, mirem nessa sandália aqui ó agora é final de ano festas de final de ano, não é? e o legal é que a cor dela não é um dourado ela não grita, não é? o que eu tava comentando com o Pablo e com as minhas produtoras é que esse dourado é um dourado que não grita então tu pode usar ele até com uma calça jeans e tu pode usar ele com um vestido maravilhoso de festa fica chique, muito, muito, fica elegante 149, meu amor essa é a única? filha única 37 essa é a filha única, número 37 então pezinhos 36, 37 e 38 abimitem-se não é? quanto mesmo é essa? é, 149,90 149,90 a gente não encontra uma sandália como essa por esse preço só com quatro é, porque tem aquela coisa, né? a numeração varia varia muito de forma claro, então o número acima e o número abaixo fica valendo essa aqui, gente, é outro tem que ter esse desenho dela em cima, vocês não tem noção quão linda fica não, eu tenho uma dessas, eu uso ela demais a minha já tá assim, indo pros cocos 36 essa aqui é número 36 1,49 também 1,49 também os de salto estão 149,90 ó, daí a gente se depara com esse escarpão lindo também fino chiquerno, glaçudo 149,90 149,90 esse de verniz isso numa cor bárbara esse aqui é um carbono, eu não sei te dizer é, eu também prefiro usar assim, esse termo ele é um carbono, número ele é um puxo, escuro 38, amor 38 149,90 verniz que é uma coisa que se suja, passa só um paninho eu vou primeiro com os altinhos, não é? ó, esse aqui eu acho muito glaçudo também que é a cor, né? caramelo é, a cor é bárbara e esse é número 35 35 porque tem que ter os pezinhos também pequenininhos, né? é, 149,90 149 esse aqui eu achei assim, ó super usável porque ele é aquele nude bem nude mesmo, assim quando a gente tá com a pele bronzeada exatamente e o bom da camurça é que ele deixa ele mais fosco, né? é, e ó, saltinho ela é mais delicadinha pra usar tá, mas também o delicado que é o fino, né? que é o fino qual é o número? esse é 36 mas esse eu posso ter numerações esse tem numeração 149,90 isso daí um Fendi pra gente chamar tem que existir, né? 149,90 número 37 antiderrapante com uma plataforma escondida isso é comentada a plataforma a sandália maravilhosa de bloco saltinho redondo isso aqui é um salto coluna, não é? que eles chamam salto redondo super em alta como essa tem a preta também ó tem que ter as duas essas daí eu só não tenho mas é 36 mas tem 5 tem 9 tem 8 tem 7 gostou, ligou e já reservou 149,90 tá outra que eu acho maravilhosa a gente vai indo aqui por etapas é essa aqui que é uma super tendência não é? e eu comento sempre que ela é bem levezinha, né? leve em função da plataforma ela é extremamente confortável com um saltão a gente fica bem alta quanto? isso 149 também 149 essa é só 35, gurias assim como esse tênisinho que também é 35 eu adorei esse aqui de nó é, exatamente lindos a cor, né? esse rosa bem forte é, e tem essa espadrilha aqui também linda de morrer maravilhosa 38 as duas, quanto? 129 129 129 esse aqui pra aquelas que gostam de conforto é, eu ia chegar nisso também comentar sobre o conforto, né? porque todo mundo adora a gente ama o saltão mas às vezes a vida não é compatível é, é verdade né? com o saltão tu pode continuar no salto muito bem, obrigada com um saltinho grosso confortável quanto? esse daqui é 149 tá, e pra finalizar 129,90 esses daqui que são ótimos lindos tem numeração tem numeração só esse daqui que tem a partezinha ali do dedo restante os outros são todos fica já, tá esperando o que pra reservar o seu? isso ou pra chamar o Pablo na sua casa o nosso Personal Shoes vai dar uma consultoria e de quebra ainda cobra muito mais barato gente, ó eu já estou com o meu e o bacana também que o pessoal pode me achar no Pablo Personal Shoes no Instagram que é ótimo tem vídeo no YouTube isso que o pessoal fica sabendo sempre onde eu vou estar porque a gente sempre tá fazendo algum bazar então é só me procurar ali que não tem problema também pode me mandar direct isso aí que o Pablo vai até você Instagram, WhatsApp, Facebook enfim tem maneiras é isso aí a gente aparece semana que vem é claro que ele está aqui conosco porque a gente gruda nele, ó e não larga nunca mais